Para essa propriedade eu tiro meu chapéu, tá aí meus amigos, mais uma oportunidade na cidade de Pedro de Toledo. Uma chácara, eu disse, uma área para você construir uma chácara. Aqui próximo ao centro da cidade já tem rede de água, luz, internet e cercado de belas propriedades. Vou dar uma volta para vocês verem detalhadamente essa linda propriedade. Olha só amigos, só cercado de belas casas, um lugar bem valorizado aqui na cidade de Pedro de Toledo. Olha só amigos, um lugar lindo, lindo, lindo. Um lugar super valorizado aqui na cidade de Pedro de Toledo. Para essa propriedade eu tiro meu chapéu, uma área pronta para você construir. A sua chácara dos sonhos. Um lugar, tá aí amigo, uma área já feita toda a terraplanagem para você construir. Tá aí ó, plana. Uma área que quase mil metros quadrados com escritura, tá? São dois lotes, tá? A descrição está logo abaixo, detalhadamente. O preço também, tá? Como você sempre pede o preço, tá aí. Só tem belas casas em volta dessa propriedade. Belas chácaras, digamos assim, né? Olha só. Uma parte do fundo aqui já está toda amurada, tá? Olha aí. E é só belas casas mesmo, amigos. Olha só. Mas eu tenho uma casa ali no alto, bonita. Porque aqui você tem uma vista privilegiada. Aqui, amigos, você consegue ter uma visão muito boa mesmo. E aqui é uma terra já firme. É um saibro. Então, a gente não vai gastar muito aqui para poder construir sua bela propriedade aqui. Olha só que vista, amigos. Olha só. Toda cercada de verde. Né? Olha só. Próximo ao centro. Aí. Olha só. Que lugar lindo. Imagina você aqui, na sua futura propriedade aqui, acordando, se espreguiçando, tendo toda essa liberdade, tá? Essas estradinhas aqui na frente para você caminhar, né? Olha só. E digo mais, amigo, aqui tem internet, rede de internet, tem rede de água, de luz. Toda a infraestrutura da grande cidade. A vantagem é que aqui você está numa cidade ecológica. Longe da poluição, longe do congestionamento, tá? Qualidade de vida, amigos. Imagina você aqui levando uma vida no campo, né? E aqui, ó, está a dois minutos do centro. Está próximo ao mercado, próximo à escola, posto de saúde. É um lugar maravilhoso, amigo. Está aí. Um lugar para você construir. A descrição está logo abaixo. E digo mais, aqui dá para financiar, porque tem escritura. Esse imóvel tem escritura. São dois terrenos que equivalem a uma chácara. Está tudo documentado. Está aí, ó. Tem umas galinhas aqui passeando no terreno, porque aqui é uma área, digamos, entre astro e rural, né? Está aí as galinhazinhas aí passeando. Estão vendo aqui, ó. Estão vendo. Deve ser das vizinhanças, né? Então, como eu disse, aqui é liberdade, né? É um lugar gostoso. Ela tem uma bela propriedade lá em cima. É porque a vista aqui, imagine você vendo aqui a visão que você vai ter dessa linda propriedade, amigo. É um lugar lindo, lindo, lindo. Eu estou andando aqui, mas vou falar para vocês. É um lugar lindo, lindo, lindo. Já está tudo já feito para ato aqui, ó. Só construir, né? Está aí a minha sombra. Para essa propriedade eu tiro o meu chapéu. Está aí, meus amigos. Vamos caminhando aqui por essa propriedade. Mas é uma vista que se vocês verem aqui, você vai falar, nossa, essa propriedade vai ser minha. Porque realmente, tá? E o mais que eu falei, é registrado. Então dá para financiar. Então dá para você até... Hoje já tem financiamento para você, além de financiar imóvel, você consegue financiar a construção, né? Então, amigos. Tem que aproveitar essa oportunidade. Entendeu? E olha, eu vou falar para vocês. É uma terra firme aqui, né? É um lugar bonito. Tem uma parte aqui também que é fértil também, que você pode estar fazendo, né? Prontações também, né? Pequenas plantações. Amigo, é oportunidade na cidade de Pedro Toledo. Está aí, né? Para você. E ela, assim, é uma propriedade com uma visão. Então, se você vir aqui, você vai falar, nossa... Imagina você, que eu falo toda hora. Tem uma visão dessa aqui. É, sabe? É um lugar lindo, lindo, lindo. É uma oportunidade. Eu vou dar até um zoom aqui. Para você ver como é que é bonito. Em volta. Olha. Olha só. Daqui, você consegue visualizar todas essas propriedades, né? Você está com uma visão assim, olha só. Cercado de montanhas, né? Olha só. Né? Em belas vizinhanças. Olha só. É um lugar lindo, 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 amigos. Vamos aproveitar essa oportunidade e levar uma vida no campo. Então, estou dando mais uma volta aqui para você ver que... Essa volta de 360 graus é um lugar para você ter uma visão privilegiada mesmo. Isso ainda quando você ainda não construiu o seu imóvel, o futuro imóvel aqui. A hora que você construiu, você vai falar, nossa... Está melhor do que eu imaginava. Porque, realmente, o lugar é top. E eu digo mais. Aqui nessa área aqui, só tem essas duas... Essas dois lotes aqui para se vender nessa quadra. Já foi vendido todos e todos construídos. Então, vamos aproveitar, amigos. Já não tem quase nada que está acabando. Então, é uma oportunidade para você que quer levar uma vida no campo. Na cidade de Pedro de Toledo. É um lugar lindo, 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 amigos. Vamos aproveitar. Visite o nosso site www.sergiotávio.com.br E você vai ter acesso direto. E o proprietário também aceita a proposta aqui para esse imóvel também. Então, a gente coloca o preço, coloca a descrição. Mas o importante é estar acessando o site e entrando em contato conosco. Para a gente poder finalizar o negócio. Você adquiriu um imóvel aqui na cidade de Pedro de Toledo. E aproveitando, se inscreva no nosso canal do YouTube. Que você vai ter mais ainda oportunidades semanalmente. A gente está colocando um vídeo. Para você levar uma vida no campo, na cidade de Pedro de Toledo. Porque nós somos especialistas em imóveis rurais. E você que está com vontade de mudar sua vida, oportunidades. É aqui na cidade de Pedro de Toledo e região. Estamos a 30 minutos da praia de Peruíbe. E quem adquire um imóvel, eu sempre digo. Quem adquire um imóvel aqui na nossa cidade de Pedro de Toledo. Está adquirindo dois em um. Porque é a vida no campo e a vida na praia. Porque nós estamos a 30 minutos da praia de Peruíbe. Tá bom? Aí. A essa propriedade, eu tiro no chapéu. 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 Tchau.